Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sou eu, Cigeméia, de volta aqui no canal, gente. Quero mostrar um pouco do que eu faço do meu dia a dia. Do dia, você já sabe, dona de casa não para. Agora, no momento, são 8 horas da noite. Estou finalizando roupa que eu estava lavando, gente. Vou mostrar a quantidade de roupa que eu já pus na corda. E o que falta aqui que eu vou estender e botar vocês para me acompanhar. Desde já deixou o like, gostei, compartilhe, toque o sininho da notificação. Olha só para aí, gente. Aqui já é tudo roupa que eu pus na corda a partir de 6 horas da noite para eu lavando roupa. Olha só. Nós fizemos uma faxina no quarto de Liana. Ele já está com alergia de umas coisas aí. É preciso estar higienizando bastante o quarto. E aí tiramos todas as roupas do quarto dele para lavar. Aqui é nossa, da casa, né? Da família. E aqui tudo é roupa. São 8 horas da noite. É preciso que ele me dá para ver muito calor. Então, o interessante roupa aqui é a dele que eu vou pôr na corda. Então, eu vou botar na corda, gente. E vou mostrar para vocês já já a quantidade de roupa de Liana que a gente tirou para lavar. E aqui, ó. Tudo aqui é roupa, gente. Tudo aqui é roupa. Aqui está escura. Aqui está no seu vídeo. Tudo aqui é roupa. Tudo aqui é roupa. Agora eu vou pendurar dele se der aqui. Que não deve estar lá na área do fundo. E mostrar para vocês. Porque está em tempo de chuva. A gente aproveita essa cobertura que vocês vêm aqui em cima, ó. Tipo, ó, pende. Para secar a roupa, né? Então, pelo menos não molha, né? Aí vou pendurar dele aqui. E sobrar daqui. Vou pular no fundo. E mostrar para vocês, tá bom, meus amores? Não esqueça do like e gostei de compartilhar o nosso vídeo, tá bom? Me dá essa força aí. Me ajuda para isso. Vou fazer beleza. Vamos lá. 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 Vamos lá.